Música A pedida do meu irmão, Cláudio Carrão E da música, Sede de Amar, Ninho Santos Rua 2F, pra que ele foi aí, ó Vem, vem sem medo e vem de pressa pra arrumar Eu, te desejo e te espero a todo instante Me faz um carinho Me pegue em teus braços Mata meu dever de amor Minha sede de amar Minha pele de amar Vem, vem sem medo e vem de pressa pra arrumar Eu, te desejo e te espero a todo instante Me faz um carinho Me pegue em teus braços Mata meu dever de amor Minha sede de amar 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 Valeu!